E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu não tô muito bem. Dessa vez eu vim aqui pra explicar o porquê a gente não tá postando vídeo no canal Cozinha da Zoeira. Bom, primeiramente eu vim pedir desculpa pra gente não tá postando os vídeos que realmente ficou complicadíssimo. Por quê? A Lohane começou o estágio, ela tá fazendo coleta de TCC e eu comecei a trabalhar. Sim, infelizmente a gente não consegue postar por conta disso. Fica muito corrido no meio de semana e a gente não consegue bater os horários. E no final de semana a gente está fazendo brownie pra vender. Então, vocês imaginam, realmente não tem como. Uma vez que é complicado pra caramba produzir um vídeo de comida, ainda mais na qualidade que a gente preza pra entregar pra vocês. Com isso, eu vou tentar postar uns vlogs. Não vou garantir nada, eu vou gravar e quando der o posto, eu vou tentar fazer um tete a tete, conversando com vocês. Um negócio mais natural, mais de boa, sem muita edição. Visto que, eu também acredito, fica muito complicado agendar tudo isso no dia. Porque tem faculdade, tem trabalho e coisa e tal. E é, eu espero que vocês entendam, gente. De verdade, do fundo do coração, eu faço isso aqui por amor e pra você. Então, deixa o like e é isso. Se inscreve no canal, o canal não vai acabar. Ano que vem, se Deus quiser, vai vir com força total. E fora isso, vem comigo. Ano que vem, se Deus quiser, vai vir com força total.